Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que sofre com raciocínio lógico nas provinhas da MUNESP, especificamente nos concursos do TJ São Paulo, vem comigo que essa estreia é para você. Nesta aulinha de hoje, vamos aprender os principais assuntos cobrados na prova de raciocínio lógico do TJ São Paulo. Cinco assuntos que todo concurseiro deveria saber. Se você vai se preparar para esse concurso, cara, você tem que estar bem alinhado com esses assuntos que vamos abordar na aulinha de hoje. Beleza? Então, zero trauma, zero zero. Vamos direto ao ponto. Caneta e papel na mão e olho na tela. Top 5. Está aqui, os cinco. Top 5. Assuntos mais cobrados de raciocínio lógico no TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Juntão. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Legal? Alguns recadinhos. O de sempre. O primeiro deles. Baixe o material da aula. Baixe o material da aula. Aproveite e baixe o material. O Júnior já deve estar colocando aí para você baixar no chat. Beleza? E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, uma maulinha aqui no canal, melhor dizendo, vai chegar um aviso para você. E no decorrer da aula, vamos falar do curso. Temos um curso específico para o TJ. Então, se você é aquele aluno que tem dificuldades com raciocínio lógico, com matemática, temos um curso que já aprovou vários alunos. Somos referência. Quando se fala em TJ São Paulo, cara, com certeza falamos, né, já vem na mente do aluno com o curseiro matemática para passar. Cara, a cada 10 alunos aprovados no TJ São Paulo, sem falsa modéstia, tá? Já 7 ou mais saíram daqui. Beleza? Então, se você tem um amigo que foi aprovado, com certeza ele estudou aqui com a gente. Pode acreditar. Então, no decorrer da aula, vamos falar do curso específico. E também eu vou te fazer um convite. Eu tenho um convite aqui para você. Mas isso tudo no decorrer da aula. Beleza? Então, caneta e papel na mão, zero trauma. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Top 5. É isso aí. Top 5. Está aqui, ó. Top 5. Principais assuntos de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Pega a visão, agoniado. Vamos lá. Vamos ver nesta aula Assuntos que você deve mandar muito bem em raciocínio lógico para passar no concurso do TJ São Paulo e conquistar a sua estabilidade financeira. É o sonho de todo mundo, né? Ser aprovado no concurso e conquistar a estabilidade financeira. Então, todo concurseiro, todo aluno que vai prestar, que vai realizar o concurso, vai fazer a provinha do TJ São Paulo, tem que saber esses assuntos que eu coloquei aqui. Criamos aqui um Top 5. São os cinco principais assuntos, podemos dizer assim, que caem na prova do TJ São Paulo. O cara tem que dominar. Falou em raciocínio lógico, cara, falou no Top 5. Esses cinco assuntos, você tem que dominar. Top 5. Em quinto lugar, está aqui, ó. Sequências numéricas. Sempre cai um probleminha de sequências numéricas, principalmente envolvendo a ideia de ciclos. Sempre cai uma questãozinha de ciclo no TJ São Paulo. Em quarto lugar, eu coloquei aqui probleminhas de associações lógicas, tá? Também é importante você saber. Em terceiro lugar, aí começa a ficar quente a parada, lógica de argumentação. Em segundo lugar, negações. Em primeiro lugar, equivalências lógicas. Então, cinco assuntos que todo concurseiro que vai fazer a provinha do TJ São Paulo deveria saber. Nós vamos abordar nessa aulinha de hoje. Então, família, é isso aí. Sem quiri-quiri corococó, vamos dar início à nossa aulinha. Com o Top 5, com o Top 5. Vamos lá. Em quinto lugar, sequências numéricas. Vamos lá. Como é que a gente resolve esses probleminhas de sequências numéricas que envolvem a ideia de ciclos? Vou passar para você aqui, de uma forma bem tranquila, o método MPP, para resolver esse tipo de probleminha. Vamos lá. Olha aí a questão. Então, considere as seguintes figuras de uma sequência de transparências, todas enumeradas. Aí ele deu para a gente cinco figuras, cinco transparências. Aí todo mundo está vendo aí. Agora, vamos lá. Complementando aqui a questão. Na referida sequência, a transparência de número 6 tem a mesma figura da número 1. A 7 tem a mesma figura da número 2. A 8 dá a número 3. A 8 dá a número 3. Dando chabum aqui na caneta. A 8 dá a número 3. E assim por diante, obedecendo sempre essa regularidade. Ou seja, obedecendo um ciclo. É um probleminha de ciclo. Dessa forma, sobrepondo-se as transparências 113 e 206, tem-se a figura... Deixa eu sair dali de cima para você visualizar. Então, ele quer a transparência da figura 113 e da figura 206. Vamos utilizar, para resolver esse probleminha, a ideia do ciclo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de probleminha. É pegar a posição e dividir pelo tamanho do ciclo. Então, eu vou pegar aqui. 113. Ele não quer saber a posição 113? A transparência 113? Então, eu vou pegar 113. E vou dividir por quanto? Pelo tamanho do ciclo. Que, no caso, é 5. Vai se repetir de 5 em 5. Então, eu vou pegar a posição que eu quero, que é o 113. E vou dividir por 5. Aí, vamos lá. É matemática básica. 11 por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 11. Está faltando 1. Abaixo, 13. 13 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 13, 3. Vamos lá. Fez a continha? Olha o método entrando aí. Fez a continha? Já é automático. Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. Resposta. Fez a continha? Você vai escrever a palavra resposta. E, num passe de mágica, olha o que vai acontecer. O resto, olha que legal. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? O resto não foi 3? Então, a figura que vai ocupar a posição, a transparência 113, é a terceira figura. Então, qual é a terceira figura? É essa daqui. Então, eu já sei que a figura 113 é igual à terceira. Então, eu já vou anotar aqui o desenho. Então, eu já sei que o desenho da figura 113 é igual à terceira. Beleza. Aí, eu vou fazer o mesmo processo para encontrar a transparência 206. Eu estou ali em cima. Deixa eu sair para você ver. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para encontrar a 206. Então, qual é o método? Qual é a técnica? Pega a posição e divide pelo tamanho do ciclo. No caso, o ciclo é 5. O tamanho do ciclo seria 5, porque vai de 5 em 5. Aí, vamos lá. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Sobra nada. Abaixa o 6. 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para 6. Resto 1. Aí, vamos lá. Fez a continha, você vai escrever a palavra o quê? Fez a continha. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, qual é o mantra MPP? O resto. Olha o bizu. Vai te dar o quê? A resposta. Qual é o resto? O resto foi 1. Se o resto foi 1, foi igual a 1, a transparência 206 vai ser igual à transparência número 1. Acabou. O resto vai te dar o quê? A resposta. Se o resto foi igual a 1, significa que a transparência 206 vai ser igual à transparência número 1. O resto vai te dar o quê? A resposta. Pode acreditar. Qual é a figura? Vamos lá. Transparência número 1. Transparência número 1 é essa daqui. É esse desenhozinho aqui. Agora, a gente vai juntar essas duas transparências. Juntando, teríamos essa figura aqui. Teríamos... Deixa eu melhorar o desenho, porque é feio, mas nem tanto. Vamos lá. É feio, mas nem tanto. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Vou juntar a 113. Pô, tá saindo muito feio, cara, esse daqui. Deixa eu melhorar aqui, porque tá... Tá bravo. Desenhar aqui o meu pentágono. Vamos lá. Tá aqui a 113. 206, né? E aqui a 113. Então, seria mais ou menos... Alguma coisa nesse sentido aqui. Tá aqui a 206. E tá aqui a 113. Então, olhando aqui as opções... Vou deixar aqui um tempinho pra você ver... Qual das opções você marcaria? Vamos lá. Desenho tá ali. Qual das opções você marcaria? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos olhar até a palavra aqui. Qual das opções você marcaria? Pô, marcar um desenho tá feio. Mas, pô, deu pra entender. O que vale... É a intenção. Deu pra você entender. Então, com certeza, o desenho... O que mais se parece com o meu é o da letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. Então, se você curtiu essa questão, se você gostou do método, você vai escrever aí no chat. O resto vai te dar a resposta. Esse é o mantra. O resto vai te dar a resposta. Questão de ciclo. O resto vai te dar a resposta. Beleza? Legal? Então, gabarito letra E. E vamos lá. Passamos agora para o top 4. Top 4, probleminhas de associações lógicas. Vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de probleminha? Vamos lá. Primeira coisa é ler a questão. Para a gente entender aí o contexto. Como é que funciona aí o contexto? Todo probleminha de associações lógicas, ele tem uma cara. Associações. O nome já é bem sugestivo. Nesse tipo de probleminha, sempre associa pessoas com alguma coisa. Pode ser pessoas com profissões, pessoas com lugares. Ou seja, vai rolar aí uma relação entre pessoas com alguma coisa. E para facilitar o entendimento, para dar uma organizada nessas informações, nós construímos uma tabela. Então, o bisu, resumindo, nesses probleminhas de associações, é você montar uma tabela. Ah, Marcão, consigo fazer tudo de cabeça. Beleza. Vai na fé. Só que aqui eu penso sempre nos alunos que têm dificuldade. Então, você que tem dificuldade, cara, monta uma tabela. Porque quando você monta essa tabela, tudo que for falado no texto, você vai colocando ali. E, consequentemente, você não se perde. Porque, geralmente, são muitas informações. E a tabela dá uma organizada. Porque tudo que for falado no texto, você vai colocando ali. E aí, você não se perde. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura do probleminha. E depois eu monto a nossa tabela. Vamos lá. Luiz, José e Mauro são amigos. E cada um deles pertence a um partido político diferente. Os partidos são partido dos operários, partido dos esforçados e partido dos professores. Dois amigos são candidatos a vereador. E um deles é candidato a prefeito da cidade onde moram. O partido dos operários não inscreveu candidato a prefeitura. Mauro mora perto do amigo que pertence ao grupo dos operários, que é um candidato a vereador. Mauro, que é um dos candidatos a vereador. Luiz não é candidato a vereador. Nenhum dos filiados do partido dos esforçados quis ser candidato a prefeitura. A partir das informações é possível concluir corretamente que... Então, vamos lá. Primeira coisa é montar a tabelinha. Então, eu vou associar aqui pessoas com partido. Não é isso? E pessoas com o que elas se candidataram. No caso, vereador, temos aí dois vereadores e o quê? E um prefeito. Então, eu já tenho ali os ingredientes para montar a minha tabelinha. Vamos lá. Pessoas. Luiz, José e Mauro. Aí, eu vou associar com os partidos. No caso, aqui temos o partido dos operários, partido dos esforçados e partido dos professores. E com o que eles se candidataram? Temos ali dois vereadores e um prefeito. Beleza. Eu vou montar a minha tabelinha aqui. É o Hang Hang. Na prova, não tem régua, não tem nada disso. Tem que dar o teu jeitinho. Então, está aqui. Hang Hang. Vamos lá. Montando aqui a minha tabelinha no talento. Agora, a gente vai voltar na questão. E tudo que for falado, eu vou sinalizar ali na tabela. O OK confirma. E o X cancela. Ou seja, anula aquela informação. Então, vamos lá. Olha como é tranquilo. Começando aqui. O partido dos operários não inscreveu candidato à prefeitura. Até aí, eu vou guardar essa informação. Não tem como eu sinalizar ali na tabela. Mauro mora perto do amigo que pertence ao partido dos operários. que é um dos candidatos a vereador. Então, vou deixar essa informação aí também quietinha. Luiz não é candidato a vereador. Opa! Tudo lindo. Agora, eu vou marcar na minha tabela. Luiz não é candidato a vereador. Se ele não é candidato a vereador, o que sobrou para o Luiz? Candidato à prefeitura. Só que aí vai entrar o mantra MPP. Sempre que você marcar o OK, você vai eliminar a linha e a coluna daquela correlação. Marcou, eliminou. Então, Luiz, ele só pode ter se candidatado a quê? A prefeitura. Então, ok. Luiz, prefeitura. Só que quando você marca o OK, você tem que eliminar a linha e a coluna. Então, eu vou eliminar aqui linha e coluna dessa correlação. Beleza? Só que aí, o probleminha segue. Olha o que ele está falando aqui. Que nenhum dos filiados ao Partido dos Esforçados quis ser candidato à prefeitura. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o Luiz não pode ser do Partido dos Operários e nem do Partido dos Esforçados. porque esses dois partidos não colocaram candidatos à prefeitura. Então, qual é o partido que sobrou para o Luiz? O Partido dos Professores. Então, eu tenho que confirmar essa informação. Ok. Só que quando eu marco o OK, eu tenho que eliminar o quê? Linha e coluna. Não é isso? Legal. Eliminei linha e coluna. Aí, sobrou, família, para a gente, o José e o Mauro. O que eu posso falar do José e do Mauro? Vamos voltar lá no texto. Mauro, olha o que ele fala aqui do Mauro. Mora perto do amigo que pertence ao grupo dos operários. Aqui, ó. Mauro mora perto do amigo que pertence ao grupo dos operários. Então, qual é a conclusão que você chega? Que Mauro não pode ser do Partido dos Operários. Então, eu tenho que cancelar essa informação. Por eliminação, o que sobrou para o Mauro? Partido dos ex-forçados. Então, eu vou cancelar aqui. Eu vou eliminar linha e coluna. Sempre que eu confirmo, sempre que eu coloco o OK, eu tenho que eliminar linha e coluna. Eliminando linha e coluna, o que sobrou para o José? O Partido 2, Operários. Legal. Pô, Marcão, e agora? O que eu vou fazer? Pessoal, só tem um candidato à Prefeitura. Então, com certeza, José e Mauro se candidataram ao cargo de vereador. Então, José. Tanto José quanto Mauro só podem ser candidatos ao cargo do quê? De vereador. Com isso, eu consigo fechar aqui a minha tabelinha lógica. Agora, é só olhar ali as opções e ver qual é a correta. Por quê? A tabela, ela me dá tudo. O que eu posso falar do Luiz? O Luiz é do Partido dos Professores e se candidatou ali à Prefeitura. José. Ele é do Partido dos Operários e foi para vereador. O Mauro. Ele é do Partido dos Esforçados e foi para vereador. Aí eu vou analisar ali. Vamos lá. Letra A. Luiz pertence ao Partido dos Professores? Sim. Marca o V da Vitória e vai ser feliz. Com certeza, o gabarito é letra A. Legal? Então, questãozinha, né? Tranquila também. É só você jogar tudo na tabela que fica mais fácil, que o mundo fica lindo. Aí você consegue visualizar tudo ali na tabela. Pô, Luiz. Já está ali na tabela. Mauro. Já está ali na tabela. E José. Também já está tudo ali na tabela. Então, a tabela é para organizar e você não se perder com tantas informações na questão. Beleza? Para dar aquela motivada, a aulinha não acabou. Ainda temos o 3, o 2 e o 1 para a gente detonar. Mas antes disso, tem o motivacional. Eu preciso mostrar isso para vocês. Porque esses depoimentos que nós colocamos aqui mostram que estamos realmente no caminho certo. É a prova real de que o método MPP vem ajudando milhares e milhares de pessoas a conquistarem a sua estabilidade financeira. A serem aprovados e conquistarem a tal da estabilidade financeira. Então, Rapidex, dá essa moral. Olha o depoimento do Samuel. Por quê? Muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Beleza? Então, vamos lá. Rapidex, quero agradecer imensamente ao método MPP que vocês criaram desde janeiro de 2020 quando iniciei os estudos para o concurso que, aliás, me ajudou a passar na guarda de Ferraz de Vasconcelos. Muito feliz. Agora, meu foco é PF, PRF e DPEM. Não custa nada tentar. Afinal de contas, eu estou com o tempo. Separei as matérias por tópicos e sigo a risca sem falhar um dia sequer. Abração, minha gratidão eterna pelos ensinamentos. Samuel Prazinho dos Santos. Então, família, esse é o nosso combustível porque sabemos que o método ele transforma a vida das pessoas. E quando a gente recebe um depoimento desse, resumindo a parada, temos a sensação de dever cumprido. E o legal é isso, porque o cara passa para um concurso e já pensa no outro. Já é aquele trampolim, já é automático. Você vai passar para o concurso de técnico, você já vai pensar no concurso de analista, já vai querer fazer uma faculdade. Então, não perca. Não perca a vontade de vencer. Por mais que tenha pedras, dificuldades, cara, nunca perca a vontade de vencer. Tá? O sucesso, aprenda uma coisa, o sucesso é uma decisão. e você decidiu que você vai chegar lá. Por isso que nós estamos aqui. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o curso do TJ São Paulo, que é o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática e o raciocínio lógico. Beleza? Então, continue aí que daqui a pouco a gente vai falar do nosso curso. Beleza? Vamos lá. Top 3. Lógica de Argumentação. Tá aqui a questãozinha que já caiu numa prova do TJ. Vamos lá. Vou te ensinar em três passos. Aqui, ó. Em três passos você vai aprender Lógica de Argumentação. Primeiro passo. Considerar que todas as informações são verdadeiras. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as informações do argumento são verdadeiras. Segundo passo. Procurar dentro das afirmações uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E essas proposições, essas afirmações geralmente estão lá no final do argumento. E o terceiro e último passo é o seguinte. A partir dessa proposição que escolhemos no segundo passo vai rolar um efeito cascata, vai rolar um efeito dominó. A partir dessa proposição nós vamos encontrar as outras. Beleza? Então é muito fácil resolver um probleminha de argumento. E todo probleminha de argumento também tem uma cara. como é que eu identifico que o probleminha é de argumento? Probleminha de argumento, família, o que seria um argumento? Seria uma sequência de frases, uma sequência de afirmações que no final ele pede um resultado. Então só de olhar você já sabe que é um probleminha de argumento. É uma sequência de frases, uma sequência de afirmações e no final ele pede uma conclusão, ele pede um resultado. Olha aí o exemplo de um argumento. Uma sequência de frases, uma sequência de afirmações. Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Logo, pode-se afirmar corretamente que qual é a conclusão que podemos tirar dessas afirmações. Então é sempre assim. É uma sequência de premissas, é uma sequência de frases que no final ele pede um resultado. Beleza? Então, isso aí é um argumento. Como é que a gente resolve um probleminha de argumento? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Procurar a proposição simples ou composta com E. E geralmente essa frase, essa proposição está lá no final. Então já está aqui. Já encontramos essa proposição. Maria é bonita e Ana não é feliz. A partir dessa proposição, através de um efeito cascata, efeito dominó, nós vamos encontrar as outras. Pega a visão agora. Vamos lá. Maria é bonita e Ana não é feliz. Qual é o cara que está aqui no meio? É o E. Então esse é o start. É a proposição composta com E. A partir dessa frase, dessa proposição, nós vamos encontrar as outras. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Então Maria é bonita é verdadeiro e Ana não é feliz também é verdadeiro. Vamos lá. Maria é bonita é verdadeiro. Essa frase aparece aqui em cima. Vamos lá. C então. Quem é o cara que está aqui agora? É o C então. Para dar verdade no C então, pode anotar aí, método MPP. Não pode aparecer a Vera Fischer. Não pode aparecer V com F. Para dar verdade no C então, não pode aparecer V com F. Então se a primeira é verdadeira, para não aparecer V com F, a segunda tem que ser verdadeira. Então Carlos é rico é verdadeiro. Beleza. Agora vamos analisar a frase de baixo. De novo, estamos diante de uma condicional. Só que aqui é Ana é feliz. Cuidado. Embaixo, Ana não é feliz. Ana não é feliz é verdadeiro. Ana é feliz vai ter qual valor? Vamos lá. Eu estou associando uma frase com a outra. Na frase de baixo, na última frase, está escrito ali, Ana não é feliz. Isso é verdadeiro. só que na frase de cima é o contrário. É Ana é feliz. Pergunto, qual é o valor lógico dessa proposição, dessa frase? Ana é feliz. Coloca aí para mim no bate-papo. Eu vou molhar aqui a palavra e vou esperar você colocar. É só você raciocinar um pouquinho. Bom, Marcão, se é o contrário, com certeza Ana é feliz, é falso. Só que agora é que são elas. Vamos lá. Se a primeira é falsa, com certeza não vai aparecer V com F. Se a primeira é falsa, eu posso garantir para você que não vai aparecer V com F. Em outras palavras, se a primeira for falsa, isso já garante que o resultado é verdadeiro, independente da segunda. Ou seja, José é um herói, é duvidoso, pode ser verdadeiro ou falso, porque na condicional, se a primeira for falsa, não vai aparecer V com F. Em outras palavras, se a primeira for falsa, já garante que o resultado é verdadeiro, independente da segunda. Então, a segunda, ela é duvidosa, José é um herói, pode ser verdadeiro ou falso, que não vai alterar o resultado. Essa é a ideia. José é herói, não tem como analisar, pode ser verdadeiro ou falso, em outras palavras, é duvidoso. Vamos lá, mediante esses resultados, vamos encontrar a resposta, ou seja, vamos chegar na conclusão. Letra A. José não é um herói? É duvidoso. Por quê? Se a afirmação é duvidosa, a negação também é duvidosa. Se a afirmação é duvidosa, a negação também é duvidosa. não tem como saber. José é um herói? Duvidoso. Também não tem como saber. Letra C. José não é um herói? Duvidoso. E. Carlos é rico? Verdadeiro. No E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, aqui não tem como saber se é verdadeiro ou falso. Por quê? eu preciso desse resultado aqui. Então, essa proposição também é duvidosa, porque eu preciso do outro resultado. Carlos não é rico? Isso é falso. Então, também está fora. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E, mas vamos analisar. José é rico? Verdadeiro. Ou, quer dizer, Carlos é rico? Verdadeiro. Ou, José é um herói? José é um herói duvidoso. Mas, vamos lá. Quem é o cara que está aqui no meio? É o O. O que que diz a tabuada do O? Só dá falso se tudo for falso. em outras palavras, no O só dá verdadeiro se tem pelo menos ó, no O só dá verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Só dá verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Tabuada. tudo F dá F. Em outras palavras, só dá verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Então, no O, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, a única que nós conseguimos garantir é a letra E. Então, está aí a resposta. É a única verdadeira. Porque ali, independente de José ser herói ou não, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Porque no O, eita, deu chabum aqui na caneta. Deixa eu voltar. no OU, só dá verdadeiro se pelo menos um for verdadeiro. Então, posso ter 50 falsos no O. Se um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Beleza? Então, detonamos aí o top 3. Vamos agora para o top 2. Negações. Agora está quentíssimo. Negação e equivalência, cara, cai sempre, sempre, no TJ São Paulo. Vamos lá. Olha aí a questão. A negação lógica da afirmação. se acabou a energia elétrica, então, se acabou a energia elétrica ou não tive tempo, então, fui trabalhar com a roupa amassada. É negação do C, então. Não vou trocar muita ideia, não. É o mané. Para negar o C, então, você tem que usar o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Vamos lá. Como é que a gente aplica a regrinha do mané? Vou até colocar aqui, negação do C, então, mané. Como é que a gente aplica o macete do mané? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. Segundo passo. Bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Mantendo a primeira parte, como é que vai ficar? Acabou a energia elétrica ou não tive tempo? E, negando a segunda parte, fui trabalhar, vai ficar vai ficar não fui trabalhar. Então, fazendo a análise, acabou a energia elétrica ou não tive tempo e não fui trabalhar com a roupa amassada. essa seria a negação da frase que ele deu. Olhando as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. Aí é regrinha. Tem que saber o macete para você detonar isso daí. Negação do C, então, o mané. O que seria o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Legal? Beleza? Então, isso aí é questão típica de TJ. Vai cair uma questão dessa na sua prova. Com certeza. Beleza? E vamos lá. Não acabou a nossa aulinha, tem o top 1. Mas, antes disso, como eu prometi, vamos falar do curso do TJ São Paulo. Tá? O que que você vai levar nesse curso? Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática e um curso de raciocínio lógico e mais 5 bônus. Já tô indo direto ao ponto pra não ficar aqui enchendo linguiça. Vai quem quer. Aqui é a oportunidade que você tá tendo. 95% do nosso conteúdo é gratuito e é de qualidade. Imagina os 5% que é pago. 5% do nosso conteúdo é pago. Imagina o nível de excelência. Com certeza esse conteúdo pago vai te levar pra um outro nível. As aulas do YouTube ajudam? Ajudam. As aulas do YouTube já aprovaram alguns alunos? Com certeza. Mas nem todo mundo tem a mesma base. Então, o aluno que tem dificuldade com as aulas do YouTube ele não vai passar. Então, aí vai da sua consciência. qual é a sua prioridade? A vida é feita de prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? É conquistar mediante as dificuldades do país estudar e conquistar a sua estabilidade financeira? Ser aprovado no concurso? Cara, se o seu propósito for esse, se você tem o sonho de passar no TJ São Paulo está aqui o curso que vai te aprovar. Tá legal? Beleza? Então, ficou interessado? Quer dar o próximo passo? Entre em contato aí com o Júnior. Ele está deixando aí para você o link com o curso, com as informações do curso e o número do WhatsApp dele. Entre em contato com ele pelo WhatsApp. Ele vai te passar aí todas as informações, valores, tudo isso. Ah, Marcão, quero estudar, quero dar o próximo passo? Cara, entre em contato aí com ele. Adicione ele aí no WhatsApp. Eu quero o TJ São Paulo que ele vai te dar o caminho, ele vai te dar o passo a passo. Beleza? Vamos lá. Vamos agora para o top one. Primeiro lugar, equivalências logicais. Está aqui, ó. Uma afirmação. equivalente para C, estou feliz, então passei no concurso. Sem quiri, quiri, corococó. Equivalência do C, então, temos duas. Primeiro, nega tudo, nega tudo, depois inverte. simples assim, sem rodeios. Então, equivalência do C, então, temos duas. Já coloque isso na tua cabeça. Equivalência, temos duas. Primeira delas, mantém o C, então, na frase, nega tudo e depois, ó, inverte. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. A segunda é a regrinha do Neymar. nega a primeira ou mantém a segunda. É a regrinha do Neymar. Mantém a primeira ou nega a primeira ou mantém a segunda. Então, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, por tentativa, a gente vai sempre ir na primeira. Primeiro. Vamos lá. Como é que a gente aplica essa regrinha? Nega tudo. Estou feliz vai ficar não estou feliz. Passei no concurso vai ficar não passei no concurso. O que diz a regra? Nega tudo e depois, ó, inverte. Então, coloca aí no bate-papo como é que ficaria a primeira equivalência lógica dessa frase. Coloca aí para mim. Vamos lá para a gente detonar essa questão. Pô, Marcão, moleza. Se não passei no concurso, então não estou feliz. Olhando aqui, gabarito letra A, D, aprovado no TJ São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aulinha acabou. É isso aí, família. Finalizamos os cinco principais assuntos cobrados em raciocínio lógico na prova do TJ São Paulo. Se você dominar esses cinco assuntos, se você dominar, cara, com certeza, você vai brincar na prova do TJ São Paulo. Mas não vai embora. Falamos do curso, está aí, se você tem interesse, entre em contato com o Júnior. E agora eu tenho um convite. Eu tenho um convite para você. Qual é o convite, Marcão? É a Semana da Matemática. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender a bater o olho em qualquer questão de matemática e de uma forma rápida e simples entender o enunciado. Essa é a nossa promessa. Está aqui, aprenda a bater o olho em qualquer questão de matemática e entender o enunciado. Marcão, quanto custa? Nada. Evento 100% online, 100% gratuito. Vai rolar do dia 5 ao dia 12 de abril. Para participar é muito simples. Basta você se cadastrar no link que está aí embaixo. É muito fácil. É só colocar o seu nome e o seu e-mail. É muito fácil. Tá? Então, entra aí no link, siga aí o passo a passo, cara, que esse evento a gente vai detonar e você vai aprender a interpretar questões de matemática de uma forma que você nunca viu. Legal? Entra aí nesse link, faz o cadastro e entra para o grupo do WhatsApp. Quando você clicar no link, você vai ver o passo a passo. Entra também para o grupo do WhatsApp, porque nesse grupo do WhatsApp você vai ser informado de tudo sobre o evento. Horários, sobre as aulas, então, entre também para o grupo do WhatsApp. Beleza? Tá com dúvida? Só perguntar aí para o Júnior que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza? Convite feito, agora vamos lá. Só mais uma coisinha para a gente finalizar a nossa aula. Ficou interessado aí no resumo da aula? Quer ter essas minhas informações com você? Entre para o grupo VIP. Opa! Entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. Entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. Lá você vai ter acesso a esse resumo. Legal? Beleza? Então, três coisas na aulinha de hoje. Falamos do curso, aí vai da sua consciência, vai da sua prioridade, falamos do curso, falamos da semana da matemática, que eu te fiz um convite, evento 100% online, 100% gratuito, é só você se cadastrar aí no link, e o último recadinho foi o resumo da aula. Para pegar o resumo da aula, com as minhas anotações, você tem que entrar para o grupo VIP do TJ São Paulo. Legal? Recadinhos? Agora, vamos para a nossa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Investir na educação rendem os maiores juros. Eu vivo falando isso aqui. Minha vida só mudou quando eu entendi isso. Geralmente, a gente, pô, Natal, Ano Novo, a gente aperta daqui, aperta dali, compra um tênis, compra uma roupa, para quem tem filho, dá um celular, dá um computador, enfim, dá sempre um bem material nessas épocas festivas. Mas, quando fala assim, educação, a gente sempre coloca um porém, não é um momento. Então, cara, reflita sobre isso. Investir em educação rendem os maiores juros. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.